Olá, me chamo Marcon Sensone, sou cirurgião do aparelho digestivo e venho através desse vídeo abordar o seguinte tema desta vez, a obesidade, uma epidemia no Brasil e no mundo. Nos sigam e acompanhem esta primeira parte. Muito obrigado. Olá, pessoal, boa noite. É um enorme prazer ter sido convidado pela Liga de Gastroenterologia Clínica e Cirúrgica da Universidade M.I.B. Morumbi, Campos São José dos Campos. Me chamou a atenção, desde o primeiro contato com a Gabriela, quando eu li que era uma liga que faz o que eu sempre preguei e com a forma que fui criado, unindo a clínica e a cirurgia. Então, é muito interessante, parabenizo vocês pelo nome e por essa união e interessantes temas clínicos e cirúrgicos no mesmo encontro. Eu agradeço demais pelo convite e espero que eu seja bem sucinto e objetivo na aula que vou apresentar sobre a epidemiologia da obesidade, as causas da obesidade no mundo e no Brasil e as técnicas de cirurgia bariátrica mais realizadas no mundo hoje em dia. Gabriela já me apresentou. Eu sou natural de Campinas, onde me formei. Fui embora para a França. Lá morei dois anos e meio, de volta ao Brasil. Vim para São Paulo e entrei no circuito Cílio Einstein e Oswaldo Cruz, onde estou desde 2005. Me entreguei agora na idade, mas isso acaba sendo útil na nossa área. Vamos falar. A obesidade, vocês já sabem, já estão até cansados de ouvir isso. Mas agora, como médicos que são ou que se tornarão, vão ter que enfrentar nos seus consultórios, nas suas clínicas, nos seus ondulatórios, no seu dia a dia médico, devido à quantidade enorme de pacientes no mundo e no Brasil que são portadores da obesidade, sobrepeso, obesidade grau 1, obesidade grau 2 ou obesidade mórbida. Estima-se que em quatro anos, ou seja, 2025, teremos 2,3 bilhões de adultos ao redor do mundo acima do peso. Sendo que destes, quase 700 milhões serão classificados com IMC maior que 30, a obesidade. E isso muda a clínica, o tratamento, o diagnóstico de uma série de doenças, ou seja, todos nós, médicos, independente das suas especialidades, terão contato com esta situação, com esta patologia. No canto inferior aqui à direita do slide, do diapositivo, esse último alerta, onde em poucos anos, então, nós teremos aí um em cada oito pessoas no mundo obesa. No Brasil, nós temos aí quase que metade, um pouco mais que a metade da população brasileira acima do peso, ou seja, com IMC maior que 25, e 20% com obesidade. 20% de 210 milhões de brasileiros, façam as contas, são quase 40 milhões de pessoas com índice de massa corpórea maior que 30. Dentre, para quem ainda está no início da faculdade, eu imagino aqui na Liga e aqui nesta aula, você tem pessoas, inclusive, fora da área médica, e alunos no começo da carreira acadêmica, é importante lembrar alguns dados. O índice de massa corpórea, peso dividido pela altura vezes altura, altura ao quadrado, ele vai determinar, então, o chamado índice de massa corpórea, e nós sabemos, então, que nominalmente os índices de normal, sobrepeso, obesidade grau 1, obesidade grau 2, obesidade mórbida, vão variar conforme essas numerações que estão em colorido. O IMC maior que 30 é o nosso, vamos dizer, turn point para determinar a obesidade. Obesidade grau 2, com alguma comorbidade, pressão alta de diabetes no Brasil, é classificada, então, como obesidade mórbida. Os tipos de obesidade, de maneira geral, levam-se em consideração o tipo maçã, o apple type, que é a gordura de acúmulo androide, aqui representado pelo masculino, e o ginecoide, o acúmulo em região umbilical quadris, que é o PIR, o acúmulo tipo pera. Ainda existem outras classificações, mas que não são muito levadas em consideração na hora de determinar o tratamento, o acúmulo de gordura mais distribuído, como nesses seis desenhos que lhes apresento aqui. É importante lembrar que, cada vez mais com a evolução tecnológica e a nossa capacidade de estudo do nosso genoma, identificarmos componentes, não só de hábito, para determinação desse ganho de massa, desse ganho de gordura, desse distúrbio do peso em relação à altura, à obesidade. Identifica-se que alguns genes ali descritos neste texto, depois eu vou compartilhar a aula com vocês, alguns genes, quando começam a ser ativos ou deixam de estar em atividade, impedem a função da leptina. A leptina é o hormônio que faz a quebra da gordura para o emagrecimento. Quando você bloqueia a função da leptina, a atividade da leptina, você vai ter um aumento do metabolismo energético, uma predisposição à síndrome metabólica, ou seja, vão aumentar os níveis de insulina. Insulina é o hormônio da fome. Quanto mais insulina, mais fome, mais ingesta. Com diminuição do gasto calórico e maiores volumes de gordura abdominal, também bloqueiam a leptina. Os artigos cada vez mais frequentes, levando-se em consideração as alterações genéticas hereditariamente recebidas ou desenvolvidas no decorrer de hábitos e alterações daquele ser, são cada vez mais frequentes, e é uma vasta literatura que, inclusive, cabe uma aula só para isso, se um dia for necessário.